Ola moçada Oh, ia, ia, gosto de festa e sou amigo da verdade Oh, ia, ia, quando vou embora todos choram de saudade Vou avisando, eu não sou gaúcho não Eu sou mineiro de uma terra de riquezas Deixei morenas para trás por mim chorando Pra dançar shots neste pago, ó que beleza Oh, ia, ia, gosto de festa e sou amigo da verdade Oh, ia, ia, quando vou embora todos choram de saudade Na minha terra só se dança no salão E hoje eu danço esse shot no terreiro O galo canta, o dia vem, o sol levanta Tem bom churrasco, tem quentão e sanfoneiro Oh, ia, ia, gosto de festa e sou amigo da verdade Oh, ia, ia, quando vou embora todos choram de saudade Oi lá moçada, já está no fim da festa Tenho que ir, mas vou com dor no coração Deixo um abraço pra essa gente hospitaleira Adeus cidade, adeus povo, adeus rincão Oh, ia, ia, gosto de festa e sou amigo da verdade Oh, ia, ia, quando vou embora todos choram de saudade Oh, ia, ia, quando vou embora todos choram de saudade Oh, ia, ia, quando vou embora todos choram de saudade